Olá pessoal, boa tarde, eles eu aqui da IR Portas e Acessórios. Hoje eu estou com a máquina traseira aqui do X-Port, essa máquina traseira lá de esquerda. Eu vou mostrar para vocês a medida dos cabos. Vamos lá, com o arraste aqui, ok, no final do limite dele, a gente vai medir esse cabo e aquela fórmula que eu tenho vários vídeos aí no canal mostrando como que eu meço. A forma de medida que a gente utiliza é o seguinte, a gente trava ele no máximo para cima para que o cabo possa fazer todo o percurso, a gente estica e da ponta aqui, até a ponta do cabo aqui, ok? É assim que a gente faz a medida, com ele muito bem esticadinho. 26,5 cm, tem que dar daqui até na ponta, ok? 26,5 cm, com o arraste todo para cima. Aí a gente, após fazer essa medição, a gente vai fazer a medição do outro. Então, a gente testa o arraste todo para baixo, ok? Firmar ele o máximo aqui, ó, para que o cabo possa fazer todo o percurso da máquina. E então a gente vai fazer da mesma forma a medida aqui. Deixa eu tentar. Isso, aqui, ó, ok? Da ponta, novamente, até aqui, 21 cm, ok? Então, 21 cm tem que sobrar aqui, com o arraste embaixo, com o arraste aqui em cima, né? No final do limite, o outro cabo tem que dar 26,5 cm que sobra aqui, ok? Fazendo um lugar bem simples aqui, ó, no chão para vocês verem. Porque, geralmente, dentro da loja há muito barulho. Então, é difícil para eu gravar o vídeo e vocês conseguirem me ouvir o áudio limpo aí. Então, sempre eu me retiro aqui para fora para fazer o vídeo, para não ter também atrapalho de clientes com perguntas na hora que a gente está fazendo o vídeo. Beleza? Então, está aí a medida dos cabos da máquina de vidro export da porta traseira. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Também se inscreva no canal para nos ajudar e compartilhe com outras pessoas que precisam dessas informações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.